E todos os amantes já adormeceram E todas as palavras já se calaram Já não vivem o mundo em que se perderam Nem as madrugadas em que se amaram Quero sentir Quero convir Seus passos de volta à minha porta Pra dizer que me amava quando estava longe E deixar que amanhã junto nos encontre E que passe a ser vida o que hoje é só sonho Sonho, sonho, sonho E que se acabem os segredos E que se aumente os desejos E assim quando eu te beijo Que mude o destino Por um minuto Que meu corpo encontre seu corpo Num prazer absoluto E assim quando eu te abraço Me aperto em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei Já não há razão pra não ser pra sempre Dessa vez a dizer tem que ser diferente Não me deixe sozinho Não me deixe sozinho nem mesmo um pouco Que mude o destino Que mude o destino Por um minuto Que meu corpo encontre seu corpo De um prazer absoluto De um prazer absoluto E assim quando eu te abraço Me aperto em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei 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 De um jeito que só eu sei